O Brasil registrou o saldo positivo de mais de 135 mil empregos formais em novembro. São cerca de 43 milhões de pessoas com carteira assinada no país. Novembro foi um mês bem positivo para Isadora. Sem emprego formal há oito anos, ela teve a carteira assinada como recepcionista. Depois de tantos anos desempregada, sem a carteira assinada, mas sempre na área de eventos, mas uma área que não me dava a instabilidade que eu precisava para poder seguir, até mesmo almejar novos projetos na minha vida, foi um divisor de águas, um recomeço. Além de Isadora, o empresário Raul contratou outros 80 trabalhadores, gente que engrossou o saldo positivo de empregos no país no mês passado. Além de gerar novos empregos, a gente acredita muito na formação de pessoas. Investimos em treinamentos que fazem a diferença não só nos serviços oferecidos, os clientes, como no desenvolvimento profissional deles. Foram mais de 135 mil e 400 novos postos de trabalho criados em novembro, o que resultou em um novo recorde histórico, um estoque de 43,1 milhões de empregos com carteira assinada no país. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O comércio foi o responsável pelo maior número de contratações, 105.969 novos postos de trabalho. Em seguida, aparece o setor de serviços, com saldo de 92.213 postos de trabalho formais. Já a indústria apresentou saldo negativo de menos 25.207 empregos. No acumulado desses 11 meses de 2022, todos os cinco setores das 26 unidades da federação tiveram resultado positivo, tendo o setor de serviços como grande destaque, com mais de 1 milhão e 300 mil postos de trabalho. Obrigado. Obrigado.